Quem foi Princesa Isabel? Eu não tô lembrado agora Pois diga quem foi Pandora Eu sei, mas tá num papel O que fez Dom Manuel? Eu sei, mas não tô lembrado Sabe quem foi Jorge Amado? Eu sei, mas tô esquecido Assim não foi respondido Conforme foi perguntado Me diga quem foi Tancredo Me desculpe que eu não sei Então quem é Zé Sarney? Essa pergunta deu medo Quem são Tarso e Azeredo? Pergunte mais com o passado O que fez Celso furtado? Tentei lembrar, mas não deu Nem devagar respondeu O Jorge foi perguntado O time que está crescendo Deixa eu pensar um segundo O maior país do mundo Essa eu vou ficar devendo O que a China está vendendo Depois eu digo no gado Onde é que fica Belgrado? Mais tarde eu lhe digo aonde Nem no pau você responde Conforme foi perguntado Quem é Roberto Marinho? Não sei nem quero saber Quem for eu lavozeei Deixa eu pensar um pouquinho E a mulher de garotinho Não sei nem se ele é casado Tem escândalo no Senado Se tiver não tô sabendo E nem está me respondendo Conforme foi perguntado Onde fica o Atacama? Acordeu um branco O nome do grande banco Você quer me pôr na lama O que faz para a cabama Prefio ficar calado Quem governa seu estado Eu sabia, mas fugiu Mais uma vez não saiu Conforme foi perguntado Diga quem foi o Zagão Agora eu fiquei confuso Conhece Paulo Caruso Nunca vi esse cristão E onde nasceu Lampião? Disse eu não tô informado E onde ele foi sepultado E onde ele foi sepultado Deixa eu perguntar ao povo Não me respondeu de novo Conforme foi perguntado Diga quem foi o Maomé Eu não faço a mínima ideia E a União Europeia E a União Europeia Também não sei o que é Sabe o nome de Pelé Não fiz o seu batizado Mas já leu sobre esse dado Nunca li que eu não sei ler Nem sabe me responder Conforme foi perguntado Onde é a Ilha da Madeira Não sei o que é a Ilha Diga a Sétima Maravilha Eu não sei nem a primeira Quem foi Antônio Vieira Perguntou ao homem errado Só vê se é quente ou gelado Eu não entro nessa onda Que vergonha me responda Conforme foi perguntado Obrigado!